Bom dia! Que dia, ô gente, Anaíba? Sexta-feira! Ah, sexta-feira, dia 2 de outubro! E hoje, nós vamos iniciar nossa aulinha com uma música bem divertida, hein, criançada? Vamos dançar e cantar conosco? Vamos lá? Então, levanta aí e vamos lá! Começar nossa sexta-feira bem alegre, bem animada, hein, criançada? Mamê-dibão! Mamê-dibão! Vá de balão, vá de balão, vá de balão, sé de balão, mamê-dibão! Mamê-dibão! Amém. Bate bala, bate borboleta, bate borboleta, mãos sobe e bora Copa balee, bão, bum Copa balee, bão Bo de música,다음 moズ своего Ahh olha só Bá, bebê, bó, bu Bá de bala Bá, de que mais, hein, crianças? De banana, eu ouvi E o bé? Bebê, berimbau E o bi? Biscoito Bife E o bó? Bola Boneca E o bu? Bufu Buzina Muito bem, criançada E hoje, nós iniciamos com essa musiquinha das sílabas Então, nós temos um novo desafio para vocês Sabia, chanela? E é um jogo muito divertido Legal, criançada Então, e esse jogo nós estaremos encaminhando o link para vocês É o jogo das sílabas Vocês vão se divertir muito Ele é muito legal, crianças Eu sei que vocês vão amar E registrem esse momento através das fotos e nos enviem, tá bom? Agora, crianças Vamos pegar o nosso livro Numerar Mascotezinho Laganja Isso Lá na página 12 Olha só Olha, tia Railda É uma história em quadrinhos Por que, tia Railda, que é uma história em quadrinhos, hein? Tem vários quadrinhos aí E tem um personagem muito especial, tia Railda Das histórias em quadrinhos Quem sabe que personagem é esse? Cebolinha, tia Railda Ah, o cebolinha O que ele está fazendo aí, tia Railda? O que será, crianças, que ele está fazendo aqui? Tia Railda, que ação bonita ele está fazendo, olha só Olha, tia Railda Ele está no primeiro quadrinho Ele está regando alguma coisa Será que ele plantou uma plantinha? Eu acho que sim Eu acho que ele plantou uma sementinha E todos os dias Ele vai regar, sem minutinho Mas, tia Railda O que ele está pensando, olha tia Railda Olha só Ele agora, aqui, olha No segundo quadradinho Ele se entona E está olhando a plantinha E pensando Tia Railda, eu acho que ele está pensando Olha Como ela cresceu É E eu também acho que ele está pensando Sabe o que, tia Railda? Eu vou comer muitos frutos Desta árvore que eu plantei Olha Por que será, tia Railda? Que ele está com uma carinha tão feliz Achei porque ele vai encher bem a marinha dele, tia Railda Ele disse Oba Será por que, hein? É porque a árvore já cresceu, tia Railda E já deu frutos E você está achando Que fruto será esse, hein? Tia Railda Vamos convidar as crianças Para eles desenharem nesse espaço aqui Qual fruto eles acham que vai crescer Dessa sementinha que ele plantou Desenhar aqui, tá bom, crianças? Nesse quadradinho aqui, tá? Cebolinha Conseguiu pegar o fruto Tia Railda Tia Railda Eu acho que sim Tia Railda Por quê? O tia Railda Ele está pulando aí Mas não tem nenhum frutinho na mão dele E vocês, crianças? Vocês acham que ele conseguiu pegar? Ele pulando desse jeito? Crianças Que tal dar um conselho para o Cebolinha? Dê um conselho aí para o Cebolinha O que ele faz para poder conseguir pegar esse fruto? Tia Railda Eu chamaria o papai Que ele é forte e bem maior do que eu, tia Railda Isso Ou ele pode pegar uma porta também Ou uma escada Mas com muito cuidado, né, tia Railda? Eu acho que ele é mais confiável De chamar a mamãe ou o papai, né? É isso aí, criançada Então, falando em frutos Falando em sementes Vamos agora pegar o nosso livrinho de experiências Vamos lá O nosso livrinho de experiências Na página 22 Olha só Plantando na terra Olha só, crianças Cada semente é uma planta Que está esperando para germinar Que planta você gostaria de ver germinar e crescer? O Cebolinha fez a parte dele E aí, o que você acha que é preciso para cultivar uma planta? Será que eu preciso de um vaso? Eu preciso de um bolo? Eu preciso de terra? Eu preciso de uma pá? Eu preciso de uma chave? E de um regadão com água? Eu preciso de um cachorrinho? Então, crianças Todos que vocês acham Os itens que vocês acham Que nós precisamos Para cultivar uma planta Vocês vão fazer um círculo Tá bom, criançada? E o para-casa de hoje Olha só Experimento com sementes Olha só O que vocês vão fazer, crianças A gente tem a questão Exatamente Dobre um guardanapo Ou um lenço de papel E o acomode Dentro de um copo de plástico transparente Amasse outro guardanapo Ou lenço Em forma de bolinha E coloque no centro do copo Acomode a semente Entre os copos e o guardanapo Coloque água Todos os dias E acompanhe o crescimento E sabe o que vocês vão fazer Para vocês acompanharem Esse crescimento? Vocês vão demonstrar Através de desenhos Lá no nosso portfólio Esse que a Tia Raíla Está mostrando Então, vocês vão precisar Do material de apoio Que está lá na página 33 Olha só Os vasinhos Vocês vão retirá-los E vocês vão rolar Nessa ordem Que fica igual Uma sanfonia Na noite a laíla Olha só Aí a primeira observação Que vocês fizerem Como que você começou? Foi colocando a sementinha Lá no copo Então, eles vão desenhar o que aqui? A sementinha Olha do jeito que falou Lá O guardanapozinho A bolinha E a sementinha E todos os dias Vocês vão fazer Igual a cebolinha Isso Vocês vão regar Colocar água Aí todos os dias Todos os dias Vocês vão observar Ela vai crescer E vocês vão fazendo Desenho Tá bom? Registrando nos outros vasinhos Vai ser muito divertido Não vai, tia? Muito Então, crianças Por hoje A nossa unha Chegou ao fim Um bom final de semana Para vocês Nós agradecemos Mais uma vez A parceria da família Da noite a laíla Muito Isso mesmo Um beijo bem grande Aos pais Que nos ajudam Que nos auxiliam Aí de casa De toda semana De semana É E olha que ainda Participam Com o nosso Com a mamãe Te ajuda Então Para os papais E para vocês O nosso coraçãozinho Um super beijo E até A segunda Tchau